Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Vai carregar logo na minha frente, irmão Pera, sabe, vou explicar pra vocês Por que que eu tomei um cagaço Quantas horas eu tenho 3.535 Mano, vou explicar por que que eu tomei um cagaço Eu nunca ganho Essa donate de 6 reais, sempre quando os caras Vai mandar donate, tipo, essa de 6 conto O cara manda 6.66 Que é um grito da mulher dando susto, né Pra mim me assustar Tipo, eu nunca recebi essa donate Ai, me assustei Essa donate dá mais susto do que a outra Tô meio cagaço, mano Juro pra vocês, mano Caralho Me assustei, velho Só regalou o olho, sério Mano, e parecia que o som tinha vindo da esquerda Tá ligado? Eu fiz assim, mano Mano, cara Mano Por que tu tá no N.A.? Quanto que cobra pra assustar uma casa? Ó, de novo essa porra? Não cobro nada não. Quer dizer, não assusto não, mano. Caralho, o cara tá falando quanto que cobra pra assustar a casa. Lá no cu, porra. Não assusto nada não. Nem cobro, nem assusto, nem vou cobrar, porra. É frio de graça, caralho. Ah, o Iguinho é um babaca, mano. O cara acabou de mandar isso daí. O Iguinho vai lá e copia e cola o bagulho do cara. Bagulatário. Não cobro nada não, não vou fazer. Caralho, rapaz, esses caras... Como? Acabaram comigo. Foi eu que mandei, cara, seu mongol. Foi tu que mandou antes? Ah, até piorado do jeito. Copiei meu saco. Mas tu não tem? Vai copiar como? Vai dar Ctrl-C, Ctrl-V, que nem tu botar um bloco de nota. Sem escrever nada, Ctrl-C, Ctrl-V em outro bagulho, não vai sair nada, mano. Tá ligado? Quando tu dá aquele Ctrl-C, no nada. Mas depois tu vai dar Ctrl-V e não sai nada, porque deu no nada. Mano, olha aquele cara andando, velho. Agora ele saiu correndo. Tem uns caras estranhos, mano. Tem uns caras que é meio louco. Da vida. Agora tá atrás do carro, se pá. Vamos lá, negativo. Caralho. Caralho. Cara chato, cara. Fica parado, mano. Que, não pegou? O saco foi fazer no peirão. O lábio foi uma bosta. Mas agora muda com eles. Só que ele tem que falar mesmo. Ele só tomou um tiro no peito. Depois eu acho que o primeiro pegou. Senão eu não teria matado. Explodiu o carro do magrão, né, mano. Não, mano, não é heavy carro, tá ligado? Mas heavy moto lá do outro lado. Uma moto aqui. Heavy motorcycle, motor driving, motor bike. Meu Deus. Nossa, eu errei, mano. Na parede e falou pra lá que o seu bebo monstro, kk, kk. O cara correu, mano. O cara correu, mano. O cara correu, mano. O que é isso? Olha minha luta. Cara negativa aqui resolve. Não tem costa. Tá cara. Aí ó. A posição do sapo tá boa véi. E aí ó. Era ele não. Não era ele não que tava de sniper. Deixa eu ver a cara. Parece que tá de cara. Mas não era ele não. Ou era ele? Sei lá. Filhote do papai. Filhote. Melhor posição do game véi. Ganhei o jogo se chegar ali ó. Ali é o lugar onde eu vou mais pegar. Onde eu vou pegar mais kill. E o lugar mais. Melhor lugar de ficar. Pra não tiver ninguém tá assim. Eu tô na negativa. Parece pra mim. Parece pra mim. Vai. Quero trocar tiro. Não quero ficar parado. Que isso. Valeu page. Não vou literar o nick é troll. Valeu. O page. Ah, mano Era pegar a kill, parei aqui e vou pegar a kill, mano Tem ninguém que me volta Opa Não escutei da onde Atira de novo Vou nem falar que esse cara é bom Porque eu vou estar mentindo bastante Bom, bom não é Mas pra jogar fora ele pode ser bom Tá ligado Meu caralho, resolvi do antigo Fala tudo, Igor Tamo como, rapaz aqui Nossa, do antigo, mano Cara, eu me assustei com esse cara aqui Mas se eu mato ele no quickscope, aí eu paro Mata, resolve Vem, vem que eu te escuto Mano, o cara capotou sozinho, velho Entra na moto Por favor, entra Precisa entrar, então Caralho, o cara capotou sozinho, man Na moral Vamos ganhar dó E aí, cursado É, parar aqui Foi bom, né, mano Matei Pato o cara Foi bom ter parado aqui Opa Agora que eu ia sair Tem mais cara Onde que ele tá atirando Mas ela gostou daquele morro, velho Matei uns caras ali Eu não tava atirando Na moto Na moto do cara Não, velho Jogando o que sabe esse cara É o que sabe Como? No campo De batalha É o que não Acho que ficar aqui Na real Que eu vou pegar mais kill Que se eu for pro compound O compound É muita Muita casa ali Eu vou ficar meio como Parece Parece um pouquinho Pra direita Please, please, please Volta Tomou Parece pra mim Ai, ai, ai Vou pegar Vou te salvar Pera, depois eu reservo o costa Vou matar aquele ali primeiro Ah, ele parou Nem fudendo Matou o cara Ah, tirei mal Ah Tá bom, rapaziada Penei 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 Penei, mas O cara matou Perdi uma kill Perdi uma puta Vou ter que sair daqui Sifre não aberto Matar aquele cara Que ela perto da Sifre Não sei Tem o cara na casa O cara da casa Deixa eu ver se não tem costa Não vou tacar a galinha não Pegou o tiro Tenho certeza Não deu mais a cara Tá curando Pouquinho Pouquinho mais pra cima Tinha dado a HS Pouquinho mais pra cima Ah ele morreu? Ah não cara Tem que matar os três 20 kills Ah mas eu só sei onde tá um cara Velho Eu tinha que ter feito a ganha naquela árvore Eu falei que O dele tem um cara a costa Mas eu não botei fé Tomou? Ah Não sei se mata ele na gaia não Mata na bala Foda-se Vocês pediram mais polo que meu gel? Tá aí Tá aí Aí AWM não Não Puta merda Eu morri por causa da Sif Só Sif me trollou Duas partidas Duas partidas de 18 kills Cara Ah Gigi Era 20 Era 20 Balitinha acompanhou aí as duas Cara de colete 3 Joguei mal Era pra mim ter matado o cara da pedra 19 kills Matado esse cara Naquele tiro de 24 correndo Não acertei a cabeça Deu feito 20 kills Matado no final da AWM Jogou bem o cara Jogou bem Nossa AWM pegou na panela do cara As faísca aqui saindo Não dá pra ver As faísca Pegou na panela do guerreirinho Dão um jeito